No primeiro dia de retomada das aulas de forma semipresencial na rede estadual, Escolas de Vitória da Conquista tem baixa adesão de professores e alunos. Cardiologista alerta para os cuidados com o coração durante o inverno. Município de Cordeiros vacinou mais de 1.800 pessoas com as duas doses da vacina contra a Covid-19. E ainda, projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte visa reduzir o risco de extinção do bioma caatinga. Terça-feira, 27 de julho, o SB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Ontem, primeiro dia de retomada das aulas de forma semipresencial na rede estadual de ensino, Escolas de Vitória da Conquista registraram a ausência de professores. Professores da rede estadual do sudoeste divulgaram nota informando que vão continuar com as aulas remotas. A segunda-feira foi o dia marcado para a retomada das aulas semipresenciais na rede estadual de ensino. Para a volta às aulas, Luana chegou cedo. Mas às nove e meia da manhã já foi liberada. O motivo? A ausência dos professores. Dois professores enviaram a comunicação no Google Classroom falando que eles não viriam hoje porque eles não concordam com a volta e que eles só vão voltar daqui a um tempo. Pelo plano da Secretaria de Educação do Estado, nesse momento as aulas voltam com as turmas divididas pela metade para seguir o protocolo de manter 50% da capacidade das salas de aulas. Segundo informações colhidas por nossa reportagem, no Colégio Modelo de Vitória da Conquista, 250 alunos teriam aulas nessa segunda-feira, mas só 70 estiveram presentes. Na sala de Mateus, de 19 alunos, só dois foram. Dos 30 professores do colégio, só três compareceram. Já havia sido debatido isso desde quinta-feira que eles não iam vir. Aí, desse dia para cá, eles fizeram o comunicado para cada turma via a plataforma digital que eles dão as aulas. A decisão de não retomar as aulas semipresenciais foi tomada pela categoria em assembleia realizada no último dia 16. Nesse último final de semana, professores de 15 escolas aqui da região sudoeste soltaram nota informando que vão continuar dando aulas remotas. O motivo é a não imunização de todos os servidores da educação. O diretor da APLB aponta que grande parte dos professores ainda não recebeu as duas doses da vacina. Compreendemos que precisa da imunização total dos profissionais da educação, juntamente com a comunidade escolar. Não dá para a gente fazer experimentos com seres humanos. Então, portanto, a imunização se dá com duas doses. Os professores nenhum tomou duas doses. E a gente está reivindicando do governador o diálogo. A gente quer retornar as aulas, a gente está trabalhando, mas nós queremos retornar com segurança. Esse é o nosso papel na defesa da comunidade escolar, na defesa dos professores e professoras do estado da Bahia. Segundo o Núcleo Territorial de Educação, todas as escolas da região foram preparadas para a retomada do ensino presencial e que protocolos foram adotados para receber alunos e professores. Nós preparamos as escolas, todas organizadas dentro do protocolo sanitário, para que todos que viessem ou todos que compram essa escola se sintam seguros, garantir o distanciamento social, distribuição de novos fardamentos, distribuição de máscara, todos os espaços com álcool gel, aferição de temperatura na entrada, todos os protocolos definidos pela saúde e bem preparados. Estamos trabalhando para a hora do intervalo, o primeiro lanche, ser servido na sala de aula, evitar, naquele momento, os alunos corredores, aí ao banheiro, saíram de cada vez por sala para evitar aglomeração. No horário do almoço também, as salas sairão por escala para que não tenha no refeitório, não tenha aglomeração. Mesmo com todos esses protocolos, a volta às aulas divide opiniões dos alunos. Eu me sinto segura sim, porque eu vejo que a minha escola está toda preparada para isso, só que falta dos professores, né? Eu acho que é errado por enquanto, porque não estão os vacinados, nem os professores totalmente imunizados, e eu não acho certo, não. E se dentro das escolas o núcleo afirma que os protocolos estão sendo adotados, do lado de fora, nossa equipe registrou aglomeração de alunos durante a volta para casa. Agora a gente vai aqui para o telão ver os dados da pandemia da Covid na região sudoeste. São 33.762 casos confirmados em Vitória da Conquista, 32 casos confirmados de domingo para segunda, 313 casos ativos, 32.870 recuperados, 579 óbitos, 2 óbitos confirmados em Conquista no dia de ontem. Ocupação de leitos, são 70 de UTI, 81% ocupados, 78 leitos clínicos, 34% ocupados. Agora os dados de GQE, por lá são 17.365 casos confirmados, 18 de domingo para segunda, 194 casos ativos, 16.802 recuperados, 361 óbitos, um óbito confirmado em GQE no dia de ontem. A novidade aqui em GQE é que em quase um ano é a primeira vez que o município tem casos ativos por lá menor que 200. Então por lá agora são 194 casos ativos. Outra novidade também é que em quase um ano, agora que o município de GQE tem menos de 80% da sua capacidade na ocupação de leitos de UTI. São 29 leitos de UTI, 79% ocupados, 58 leitos clínicos, 38% ocupados. Em Itapetinga, são 5.115 casos confirmados, nenhum caso confirmado de domingo para segunda, 53 casos ativos, 4.931 recuperados, 131 óbitos, um óbito confirmado em Itapetinga no dia de ontem. O município de Cordeiro vacinou mais de 1.800 pessoas com as duas doses da vacina contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde organizou um plano para que a vacina chegue em todos os postos de saúde das zonas urbana e rural. Localizado na região sudoeste da Bahia, distante cerca de 162 quilômetros de Vitória da Conquista, o município de Cordeiro segue avançando com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Com público-alvo de 18 anos ou mais, composto por cerca de 7 mil pessoas, atualmente, mais de 4.400 já receberam a primeira dose da vacina, enquanto que mais de 1.800 estão completamente imunizadas. Para chegar a esse resultado, o município organizou equipes de saúde na sede e na zona rural a fim de acelerar o processo de vacinação da população, mas sem se descuidar com as demais estratégias de saúde mantidas pelas unidades básicas. A gente dividiu a vacina por dias e PSFs. Então, cada dia da semana era uma demanda de uma unidade de saúde. E o fluxo foi muito bom, a demanda foi boa. E organizou, de certa forma, a vacina de uma forma escalonada e acabou atingindo o público-alvo de uma forma eficiente. Porque, juntamente com a vacina do Covid, a gente ainda tinha também a campanha de influenza. Então, o choque dos dois grupos era muito grande. Com essa divisão, fluiu muito bem e a gente chegou a essa idade com uma rapidez muito grande. Com isso, o município já consegue sentir os efeitos da vacina nos dados epidemiológicos da doença. Nos últimos dias, nós tivemos uma diminuição significativa no número de casos de pessoas que foram notificadas com síndrome gripal. E os casos que foram notificados com síndrome gripal, a gente tem tido uma baixa confirmação nessas pessoas com o diagnóstico de Covid. Então, a gente tem observado que o número de infecção tem sido muito menor. A dose de esperança em cordeiros é aplicada pela técnica de enfermagem Leide Oliveira, que vê e sente de perto a emoção das pessoas ao serem imunizadas. É gratificante o reconhecimento da população, de chegar, você lacina uma pessoa, a pessoa chora de emoção. Então, assim, a gente acaba entrando na onda, né, de também ficar emocionado de saber que a gente está imunizando uma pessoa. Então, isso é bem gratificante mesmo. Foi Leide quem aplicou a primeira dose da vacina no comerciante William do Nascimento. Ciente da importância da vacina, o William aproveita para incentivar as pessoas para comparecerem aos postos de vacinação e, assim, ajudar cordeiros a voltar à normalidade. A vacinação, ela é a vida. Você tomar a vacina, isso ajuda a você, né, a ficar imune desse vírus. Tanto você e tanto as pessoas que estão próximas a você. Mas, William sabe, primeira dose não significa imunização completa. Por isso, é importante a manutenção dos cuidados preventivos contra a Covid-19 e que é sempre bom relembrar. O distanciamento, o uso da máscara é essencial, independente de quantas doses já se tomou. O uso do álcool gel, a lavagem das mãos, quando não se fizer, é possível o uso do álcool gel. E, principalmente, que as pessoas procurem as unidades de saúde de acordo com a sua idade e também que possam estar retornando para a segunda dose. Isso é fundamental. É verdade, é isso aí. Vacina sim, vacina para todo mundo, vacina já. Bom, vamos agora falar de Olimpíadas? Está chegando o momento olímpico. E aqui com a gente, Igor Norvaz, trazendo o dia a dia das Olimpíadas. Igor, seja bem-vindo. Konnichiwa, Tiago. Konnichiwa para a galera que está em casa acompanhando o WESB Notícias. Vamos falar de Olimpíada porque, finalmente, finalmente, Brasil tem ouro. Chegou. Brasil tem medalha de ouro. Saiu nessa madrugada, exatamente às 4h20 da manhã, horário de Brasília, 16h20 no horário de Tóquio. O surfista Ítalo Ferreira conquistou a sua medalha de ouro. Você está vendo aí na tela as imagens do Ítalo, no meio da prova, uma final disputadíssima contra o japonês que eliminou o Gabriel Medina, inclusive, nas semifinais do torneio olímpico de surf. O Ítalo Ferreira é atual campeão mundial de surf. Venceu o Mundial de 2019, que foi o último a ser disputado durante a pandemia. A gente ainda está com a temporada 2020 do surf sendo disputada. E o Ítalo conquista agora a medalha de ouro. Entrou para a história como o primeiro medalhista de ouro da história da modalidade em Jogos Olímpicos. É a estreia do surf nas Olimpíadas. E o Ítalo escreveu aí seu nome. Está no hall de campeões olímpicos, o Ítalo Ferreira. E o Medina ficou em quarto lugar, hein? Ficou em quarto lugar. E olha, eu vou dizer aqui para vocês, quem acompanhou a prova sabe que o Medina foi garfado. A arbitragem ali deu uma chegadinha mais para o atleta japonês, para o Igarashi, que acabou sendo finalista, né? E depois, na decisão do terceiro lugar, o Medina já completamente abatido por causa daquela derrota. Ele fez várias manobras que poderiam ter sido melhores avaliadas e, infelizmente, acabou ficando para uma próxima, quem sabe, em 2024, o Medina, que continua sendo um grande atleta do surf mundial. Agora teve medalha também na natação. Teve medalha na natação, nos 200 metros livre. O Fernando Schaeffer, gaúcho, conquistou aí a medalha de bronze na natação. Você está vendo a tela aqui, né? Vamos para a tela aí, ó. O Fernando Schaeffer conquistou a medalha de bronze e manteve a tradição da natação brasileira de sempre conquistar a medalha. Em 2012, o César Cielo conquistou a medalha de bronze e agora o Fernando Schaeffer numa prova que o Gustavo Borges, maior nadador brasileiro, conquistou também. Então está mantendo aí a escrita da natação brasileira em Jogos Olímpicos. Vamos ver agora o quadro de medalhas, Igor? Vamos para o quadro de medalhas porque a gente tem uma pequena variação em comparação a ontem. A gente tem mais imagens aí do Fernando Schaeffer. O quadro de medalhas teve uma alteração. A gente teve aí a China chegando na segunda posição, ultrapassando o Japão. Estados Unidos na liderança, como sempre, né? Potência mundial, nove medalhas de ouro, seis de prata, oito de bronze, 23 no total. Na segunda posição está a China com nove de ouro, cinco de prata, sete de bronze e 21 no total. Em terceiro, o Japão, com nove de ouro, três de prata, cinco de bronze e 17 medalhas no total. O Comitê Olímpico da Rússia está na quarta posição com sete medalhas de ouro, sete de prata e quatro de bronze. Aí vem a Grã-Bretanha com quatro medalhas de ouro, cinco de prata e três de bronze. O Brasil agora está aí na 26ª posição com uma medalha de ouro conquistada pelo Ítalo Ferreira, duas de prata, as duas do skate. E duas de bronze e uma do judô e essa agora da natação. São cinco medalhas que o Brasil tem ao todo nesses Jogos Olímpicos. Vou destacar aqui sobre o nosso dia, o nosso dia anterior aí nas provas das Olimpíadas. O Brasil teve um baita de um desempenho no handebol, conquistou uma vitória importantíssima sobre a Hungria, 33 a 27. Foi uma vitória extraordinária porque as húngaras são as atuais campeãs europeias da modalidade e no handebol feminino. Ganhou de virada, hein? Ganhou de virada. Foi um baita de um jogo, inclusive. O Brasil também venceu, um jogo que aconteceu hoje pela manhã, 1 a 0 sobre a Zâmbia no futebol feminino. E venceu também no vôlei feminino 3 a 2, 3x7 a 2 sobre a República Dominicana que está se tornando uma grande rival das brasileiras no vôlei feminino. Vamos agora para a agenda de hoje. Antes de você passar a agenda, futebol feminino, o Brasil vai jogar com quem nessa próxima fase? O Brasil ainda... Nós estamos aqui aguardando tudo indica que vai ser o Canadá. O Canadá vai ser um baita de um adversário porque, né, rivalidade absurda. Mas com esse empate dos Estados Unidos, o Brasil não pode... Os Estados Unidos podem entrar no caminho do Brasil ali? Pode entrar, pode entrar. Mas o que acontece no torneio feminino de futebol é que os dois melhores terceiros colocados acabam se classificando também. Aí a métrica do mata-mata é diferente, mas amanhã a gente traz aqui... Dá para escolher ou não escolhe? Eu prefiro não escolher. A Pia disse que prefere jogar. É, melhor jogar mesmo. É melhor jogar mesmo. O negócio de escolher adversário realmente não é para time que quer ser campeão. E a Pia já foi campeã, né? Já foi medalhista de ouro com os Estados Unidos e também com a Suécia que pode também pegar o Brasil nessa próxima fase. Só vai ter pedreira. A verdade é, só vai ter pedreira daqui para frente. É a Olimpíada, né? Olimpíada. Copa do Mundo e Olimpíada. A gente já sabe, é só pedreira. Não se escolhe, joga. Não se escolhe. Você tem que jogar. E a agenda aí, Igor? Vamos para a agenda de hoje, porque hoje à noite a gente tem muita coisa legal acontecendo. Olha aqui na tela, né? Ó, às 10h50 da noite tem final dos 200 metros borboleta. Tem brasileiro na final. Tem ouro aí, será? Tomara. A gente torce para que o ouro venha. Às 11h da noite a gente tem uma disputa no judô masculino, categoria até 90 quilos. O Rafael Macedo enfrenta o Islã Gosbayen, do Cazaquistão. Também às 11h da noite tem vôlei de praia feminino Brasil e Letônia, dupla brasileira, formada pela Ana Patrícia e a Rebeca, enfrentando a Gaudina e a Kravenkova. Esse jogo acontece às 11h da noite. E às 11h50 tem judô feminino, categoria até 70 quilos. A gente vai ter aí a Maria Portela enfrentando a Nígara Shahin. Ela compete pelos atletas refugiados, vai estar com a bandeira olímpica. Mas tem mais coisa acontecendo na madrugada. De hoje para amanhã, às 12h12 da manhã tem boxe, peso meio pesado. A gente vai ter o Keno Marley enfrentando o Shen Daxiang, da China. Às 5h da manhã, o futebol olímpico do Brasil, novamente em campo, time masculino, Brasil e Arábia Saudita. Às 7h30 da manhã, tem handebol masculino com Brasil e Espanha, jogaço clássico, que já decidiu, inclusive, Copa do Mundo de handebol. E a gente vai ter também, às 15h para as 10h da manhã, o vôlei masculino com o Brasil enfrentando os atletas da Rússia. Lembrando que a Rússia continua punida, não pode usar a bandeira, não pode atuar com o nome do país. É sempre atletas da Rússia. Ou comitê olímpico, né? Ou comitê olímpico russo. É isso. Pois é. Obrigado por estar aqui novamente com a gente, trazendo todos os detalhes das Olimpíadas. E a gente fica na torcida para que os brasileiros vençam no dia de hoje e essa medalha aí que a gente está aguardando lá da natação. Quem sabe, hein, venha um ouro novamente aí. Tomara, tomara. Quero chegar aqui noticiando mais medalhas para o Brasil. Sayonara, Thiago. Sayonara, pessoal de casa. Grande abraço a todos. Obrigado, Igor. Até amanhã, né? Até amanhã. Gente, é hora de falar da previsão do tempo. Vamos ver como é que fica o tempo e a temperatura para a Conquista para as cidades da região sudoeste. A noite será de tempo nublado nesta terça-feira em Vitória da Conquista e há possibilidade de névoa na madrugada. As temperaturas vão variar entre 15 e 25 graus. Já nesta quarta-feira, o tempo ficará estável. Sol com muitas nuvens durante a manhã. Já pela tarde, o tempo segue parcialmente nublado. A cidade registra a mínima de 14 e a máxima não passa dos 27 graus. Na quinta-feira, o sol aparece com mais intensidade em alguns pontos durante a manhã. Já durante a tarde, o tempo segue parcialmente nublado e a noite será de tempo firme. A sensação térmica vai oscilar entre 15 e 28 graus. Na cidade de Jequié e Itapetinga, o tempo segue estável. Dia de sol com muitas nuvens ao longo da manhã. Já durante a tarde e a noite, será de tempo nublado na cidade de Brejões. Há possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima atingindo os 27 graus. Em Itapetinga, sol entre nuvens e não chove e a noite será de tempo aberto. A menor temperatura será de 16 e a maior de 28 graus. Em Jequié, o tempo segue em estabilidade. Não há possibilidade de chuva. Predomínio de sol durante o dia e a noite será de tempo firme. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 31 graus. Deixa eu fazer uma correção. No momento olímpico, a gente disse que o Brasil era o 26º no quadro de medalhas. Na verdade, o Brasil é o 13º. E por esse eu, a gente pede desculpas a vocês. Depois do intervalo, um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte visa reduzir o risco de extinção do bioma caatinga. E também, cardiologista alerta para os cuidados com o coração durante o inverno. É um instante só. A gente volta já. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural. A mudança também. Liberte-se. Respeita as mina. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Univerciência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela covid-19, e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. UESB Notícias está de volta. A diminuição das temperaturas nesta época do ano aumenta a incidência de infarto. De acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, o número de infartos cresce em média 30% durante o inverno. O consumo de álcool, tabaco, alimentação inadequada, obesidade e falta de atividade física, já sabemos que são fatores de risco para as doenças cardiovasculares. O que muita gente não sabe é que o frio também pode contribuir para a ocorrência de infarto em pessoas que já possuem lesões no coração ou hipertensão. Faça calor, faça frio, claro. Exceto os extremos, o nosso corpo manterá a temperatura interna sempre igual. Quando a temperatura baixa, a quantidade de energia que nosso organismo terá que consumir para produzir calor será maior. E, logicamente, tudo aquilo que faz o nosso corpo consumir mais energia aumenta o trabalho do coração. Além disso, o frio mais intenso, ele produz alterações no sistema de coagulação e também uma constricção. Os vasos sanguíneos ficam mais apertados na periferia e isso também aumenta o trabalho cardíaco e também aumenta a possibilidade de se formarem obstruções por trombos, que são os coágulos, dentro das artérias. Durante o inverno, a estação mais fria do ano, a ocorrência de casos de morte por infarto aumenta à medida que a temperatura cai, conforme pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo. Há outro fator, que associado à existência de doenças cardiovasculares e o frio, aumenta ainda mais o risco de morte por infarto, a idade. O idoso é mais frágil. Todos os mecanismos que nosso organismo possui para compensar e equilibrar as mudanças com relação ao meio ambiente, na idade avançada, esses mecanismos são mais lentos. Por isso que os idosos têm uma susceptibilidade maior. Até eles conseguirem equilibrar a temperatura com o clima frio, demora mais tempo do que o jovem. Em alguns dias, a temperatura vem caindo bastante em conquista e no mês de agosto, geralmente, o frio fica ainda mais intenso. Isso quer dizer que as chances de hipertensos ou pessoas com doenças no coração virem a infartar são maiores? Pera lá, sem pânico, esse risco pode ser evitado conhecendo bem a sua condição de saúde. Portanto, realizando periodicamente uma visita ao médico cardiologista. Além disso, o controle da doença também ajuda. Podem manter a calma. O frio de Vitória da Conquista não é tão ruim quanto parece. Claro que incomoda, a sensação térmica faz com que o desconforto seja maior, mas não há tanto prejuízo. Entretanto, convém se proteger do frio. Claro, vem lá uma madrugada, um dia que a temperatura fica em 12 graus, 10 graus. Podem estar aquecido, um bom agasalho, calças grossas para proteger as pernas, um sapato também fechado, com meias grossas. As extremidades também precisam estar aquecidas. Quem tem suas doenças crônicas, a exemplo da hipertensão, do diabetes, artrose, é necessário estar visitando seu médico, tomando as suas medicações, também aqueles cuidados não medicamentosos, a exemplo da dieta, para que a saúde continue sem problema. É isso aí, é importante seguir essas orientações, né? Você já pensou na possibilidade da produção de madeira sustentável? Pois é, um projeto realizado por cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte promete reduzir o risco de extinção do bioma caatinga no estado. Veja na reportagem colaborativa da UFRN. Uma das 189 empresas ceramistas existentes no estado portuguai investiu 10 mil reais em um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que busca investigar a interação entre a qualidade, o desempenho técnico e a viabilidade econômico-financeira da madeira de floresta plantada de eucalipto. Uma das maiores dificuldades atuais para o ceramista é a escassez de insumos necessários para o seu processo de queima. É justamente a dificuldade de encontrar lenha. O estudo que visa atender a demanda de combustível durante queima de produtos de cerâmica vermelha reúne quatro pesquisadores que atuam na área de experimentação florestal da UFRN em Macaíba, a 32 quilômetros de Natal. Essa proposta de floresta energética de ciclo curto vem exatamente com o interesse de, entre outras vantagens, não ter que esperar tanto tempo para voltar a uma unidade de produção anual, que é como a gente chama dentro de uma área sobre manejo, para ver a exploração. Na área de três hectares, foram implantadas em 2013, 3.024 árvores separadas em 16 blocos. Cada um deles tem 189 árvores, das quais três foram selecionadas para estudos que integram o TECS, um programa cooperativo de alcance internacional. Os resultados encontrados aqui afirmam que esse processo de produção de madeira se mostra em volume suficiente para atender demandas mercadológicas. Nós já temos aqui um mercado, porque as pessoas visitam, isso aqui está sendo colocado como uma vitrine. Essas madeiras mais grossas e com uma uniformidade, já existe um mercado que seria para os mourões. Muitas vezes, após o tratamento, também pode ser usado para a construção de paradas de ônibus. Dos dez materiais genéticos implantados na área, cinco foram selecionados. Estudos como esse mostram quais são os clones, em que adensamento de plantio isso é possível, uma vez que se pretende ter o maior volume de madeira no menor tempo para atender uma maior demanda e, de forma inquestionável, a floresta plantada, nesse quesito, é muito superior ao que a gente pode extrair da caatinga em função do próprio ritmo de regeneração do bioma. A demanda por madeira como fonte de energia no Estado ultrapassa as 800 mil toneladas de metro estéreos por ano. O setor industrial é responsável por 60% desse consumo, bem mais que a soma dos setores domiciliar e comercial. A exploração da caatinga atende 90% da procura. Como consequência, 159 dos 167 municípios potiguares estão no mapa de risco à desertificação. O consumo total de madeira no Rio Grande do Norte, em 2019, foi de 2,2 milhões de metros estéreos. Mas apenas pouco mais de 10% dessa demanda foi atendida de forma legalizada, como está acontecendo aqui. O resíduo, após a retirada dessas toras, esse resíduo pode ser para as indústrias cerâmicas, as ceramistas, e também para as indústrias que vão transformar essa madeira em cavaco. E aí, usando esse cavaco para gerar energia, por exemplo, na Ambev, em grandes empresas que precisam da geração de energia, que a gente pode considerar uma energia renovável. Além das empresas, pequenos produtores e moradores rurais podem participar da pesquisa através de créditos de carbono e de manejo florestal. Dessa forma, é possível reduzir o risco de extinção do bioma caatinga no estado, cujo patrimônio não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo, a não ser no Brasil. Parabéns aos pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Viva a Universidade Pública, viva a ciência! E o SB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim! Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto